Moças dançam no ar Coisas de que me lembro E a canção de alguém Foi no mês de dezembro Dias de felicidade E os cavalos na tempestade São imagens a dançar Que eu posso recordar Muito tempo passou E o fulgor da lareira Na memória ficou Disso eu sempre me lembro Dias de felicidade Dias de felicidade E os cavalos na tempestade São imagens a dançar Que eu posso recordar Muito tempo passou E o fulgor da lareira Na memória ficou Disso eu sempre me lembro E a canção de alguém Foi no mês de dezembro Foi no mês de dezembro E o fulgor da lareira